Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um top 5 aí de perfumes da We Pink, os meus favoritos da marca. É um vídeo que vocês estavam me pedindo muito e hoje eu venho trazer os meus favoritos, né? São os perfumes mais cheirosos, mais gostosos, na minha humilde opinião, tá? E são os que eu mais gosto de toda a marca. Quer saber que fragrâncias são essas? Então vem comigo. Ah, antes de mais nada, se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero falar com vocês é um perfume bem polêmico, mas eu particularmente amo o cheirinho dele, que é o Red, um perfume muito gostoso. Ele tem cheirinho, gente, como se fosse uns morangos, sabe? É congelados. Ele tem um leve toque adocicado e ao mesmo tempo plastificado, mas eu não sinto que é um cheiro artificial. Eu sinto que é um cheiro muito bem feito, muito bem trabalhado, porque ele tem um dulçor, mas ao mesmo tempo ele passa umas nuances geladas pra fragrância, sabe? É um perfume muito diferenciado, mas eu acho ele delicioso. E eu acho ele, no geral, um perfume fácil de agradar, porém eu vejo muitas pessoas não gostando desse cheiro, falando que ele é horrível e coisas do tipo. Eu particularmente acho ele muito, muito, muito cheiroso. Eu acho que ele tem um cheirinho mais aura perfumado ao seu redor, sabe? Como se fosse um cheirinho seu. Não é aquele perfume invasivo, mas com certeza é um perfume que eu passo e as pessoas conseguem sentir. Parece que ele mescla com a minha pele, sabe? E ele fica um cheirinho tão gostoso. Aquele cheirinho que dá vontade das pessoas ficarem sentindo mais. Sabe aquele perfume que aproxima? Com certeza é esse aqui da We Pink, tá? Algumas pessoas falam do desempenho dele. Gente, ele tem um desempenho moderado, até mesmo na minha pele, assim. Ele fixa bem, ele projeta bem, mas não é aquela coisa bombástica. Como eu disse, fica mais aquela aura perfumada ao seu redor. Mas ele usa ela de uma forma tão gostosinha e tão agradável, na minha opinião, que eu acho, assim, gente, que vale muito a pena. Eu tava até em dúvida de qual perfume eu traria, né? As outras opções eu tenho certeza que eu amo. Esse aqui eu também amo muito, mas tem outros que eu gosto bastante. E eu tava sentindo outros pra ver qual seria o perfume que eu colocaria nessa seleção, né, gente? E aí quando eu senti o cheiro do Red, eu, cara, é o Red. Com certeza o Red entra na minha seleção de perfumes favoritos. Eu amo o cheirinho dele demais, demais e super recomendo pra vocês, tá bom? Se vocês querem uma nuance que ele vá na vibe, ele se inspira no Bacara Rouge, tá? Que é um perfume caríssimo. E a We Pink trouxe uma opção muito gostosa, que eu particularmente amo e super recomendo. Próxima fragrância aqui, gente, e também é uma das minhas queridinhas. Mas logo que chegou e eu senti o cheiro, caramba, bati o olho e pensei que perfume delicioso. Certamente é um dos meus queridinhos da coleção. E desde que eu conheço a marca, esse ainda está no meu top perfume da coleção. Que é o Infinite Tradicional da We Pink. Eu amo tanto essa fragrância que com certeza eu teria o meu backup, né? Já tem um frasquinho lacradinho guardado pra usar depois que esse acabar. Esse meu, gente, já tá praticamente na metade. Eu sou colecionadora de perfumes, então é muito difícil eu conseguir secar um perfume específico. Porque tenho muitos perfumes pra usar, gente. E pra ser bem sincera, assim, eu não dou conta, sabe? Então eu sempre uso as minhas coisas, vocês veem que sempre estão bem usadas, né? Mas não dá pra baixar muito de uma fragrância porque eu não uso só ela, entende? Mas o perfume, em um ano aí, mais ou menos, que eu tenho, já tá na metade. Com certeza é um perfume que vocês podem ver que eu gosto bastante. Essa fragrância aqui tem um cheirinho muito docinha. E é um docinho que lembra bala, que lembra pirulito. Uma fragrância daquele estilo que dá água na boca, sabe? Porém, ele traz essa vibe mais gustativa, mas de fato com esse cheirinho mais melado, mais açucarado. Que são esses cheiros de bala, pirulito, algodão doce, sabe? Chiclete, uma coisa nesse estilo. É uma fragrância, gente, muito deliciosa. Eu acho uma fragrância super feminina. Uma fragrância que passa uma jovialidade. É um perfume que fixa muito bem na minha pele. Ele vai um pouco na vibe do Ejeldolte. Não são idênticos, mas pra você que gosta do Ejeldolte, você vai gostar desse aqui também, tá? Do Infinite tradicional. Gente, eu amo essa fragrância. Amo demais. E assim, já tenho o Body Splash dele. Vou comprar também os hidratantes corporais. Eu tô dando um tempinho de hidratantes porque eu estou usando os que eu tenho. Mas assim, com certeza, esses itens aqui, eu tenho vontade de investir em todos os produtos da linha. O óleo corporal, o hidratante, o Body Splash, tá? Amo demais. Esse aqui eu já tenho o Body Splash e eu sou apaixonada. Super recomendo pra vocês o Infinite tradicional. Mas isso aqui é pra quem gosta daquele docinho mais jovial. Próxima fragrância, gente, que eu tenho aqui, que eu também amo demais. E já tenho o meu backup garantido. É o Obsessed tradicional. Ele vai na vibe do Scandal, da Jean Paul Gaultier. Gente, eu tenho o próprio importado aqui em casa. E assim, pra ser bem sincera, não gasto mais o meu dinheiro pra comprar meu importado. Não tem necessidade, gente. De verdade. O Obsessed tradicional é simplesmente perfeito. É um cheiro que fixa muito bem, que projeta muito bem. Esse aqui é um perfume pra você sair, pra ir pra festa, pra você ir pra balada. Sabe? É um perfume nesse estilo que você vai passar e com certeza você vai ser elogiada. Todas as vezes que eu uso essa fragrância, eu sou extremamente elogiada, gente. E olha o meu. Já tá aqui, ó. Eu amo esse perfume. Eu amo. Eu sou apaixonada. Com certeza, gente, é um perfume que eu recomendo pra vocês. Ele é um doce diferente desse aqui. Ele é um doce mais mulherão, sabe? Ele tem uma nota de mel super presente. Que é como se fosse o protagonista do Scandal, né? A gente sente aqui. Então, a gente sente esse toquezinho bem açucarado, bem... Dessa forma, assim, bem doce, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma floralidade adocicada que junta com esse mel e fica muito interessante. Esse aqui é o estilo doce também, mas é aquele doce mulherão. É aquele doce sensual, sabe? E eu acho ele simplesmente perfeito. E ele é muito, muito, muito parecido com o Scandal. Assim, tanto que você precisa borrifar os dois pra você conseguir notar pequenas diferenças, né? Porque, assim, nenhum desses vão ser 100% iguais, né? Aos perfumes que eu estou falando aqui que eles se inspiraram. Porque são de marcas diferentes. Então, assim, sempre vai ter alguma nuance que vai mudar. Mas esse aqui, gente, sério, é muito, muito, muito gostoso e muito parecido. Assim, se você passa esse perfume e você fala pra alguém que tem o Scandal, tá na casinha dela, estou com o Scandal, a pessoa não vai negar porque não tem diferença, sabe? Só, realmente, se você botar os dois que você vai conseguir notar. Mas, assim, no dia a dia, você fala que tá com o Scandal usando o Obsessed tradicional e ninguém diz que você tá usando o Obsessed tradicional. Porque é muito parecido com o Scandal mesmo, tá, gente? Amo demais e super recomendo. Esse aqui é um doce, assim, bem mulherão. Próxima fragrância, gente, que eu sou apaixonada, é o Obsessed, mas esse aqui é o Gold. Esse aqui, ele vai na vibe do Lady Million Royal, tá? Eu vou deixar a fotinho dele passando aqui pra vocês. É uma fragrância que não é tão popular, assim, né? É uma fragrância que é um flunker, normalmente. Os tradicionais são os mais famosos, né? Os mais conhecidos. Esse perfume aqui, ele é um recém-lançamento, assim, não é tão antigo, não. Se eu não me engano, foi do ano passado ou ano retrasado. Enfim. Mas, assim, é um perfume muito, muito, muito gostoso. E esse aqui parece muito também. Esse aqui, ele tem uma vibe do Obsessed Tradicional, mas no sentido de ambos terem o mesmo caminho olfativo. Ambos são florais adocicados, mas um não tem nada a ver com o outro. Tanto que você pode ter os dois na sua coleção, tá? Que um não tem nada a ver com o outro. Apenas os dois aí tem a floralidade bem evidente, bem adocicada. Sendo que, como esse aqui, ele não tem essa nota de mel que chega trazendo essa sensualidade a mais pro Obsessed Tradicional, Esse aqui, as flores, toma conta. Estou falando isso só pra vocês terem uma diferença, porque não tem nada a ver com o outro, tá, gente? Mas aqui, as flores, a floralidade toma conta. É uma floralidade branca, intensa e também adocicada. Mas essa floralidade que está em destaque traz um toque elegante pra ele. Então, ele não chega a ser aquele sensualzão que nem o Obsessed Tradicional. Porque ele tem um peso, ele tem uma elegância, ele tem uma sofisticação, embora também seja um perfume adocicado. Então, pra você que quer um perfume doce, pra você que gosta desse estilo e quer uma fragrância com esse toque elegante, sofisticada, chique, você precisa conhecer o Obsessed Gold, tá, gente? Ele é muito, muito, muito gostoso. Desde que chegou aqui em casa, eu também já tinha colocado ele assim pra ser um dos meus queridinhos, porque, com certeza, é um perfume que eu amo demais, demais mesmo. E eu super indico pra vocês, tá? O Obsessed Gold aí da Wee Pink. Próxima e última fragrância, que assim, essa aqui, gente, sério, é uma recém-fragrância aqui em casa. E, com certeza, no momento, é aquela minha paixão do momento, sabe? Eu amo todos esses perfumes, todos são incríveis, mas esse aqui, como ele é recente na minha coleção, eu estou naquela fase da paixão com ele, que é o One Touch Warm. Gente, esse perfume, ele é simplesmente delicioso. Delicioso, delicioso. Ele vai na vibe do Scandal Le Parfum, e o Scandal Le Parfum não tem nada a ver com o Scandal tradicional, tá, gente? São cheiros completamente diferentes. O Scandal Le Parfum, que esse aqui se inspirou, ele tem um cheirinho também floral bem evidente, mas ele tem uma nota de caramelo que deixa tão gostoso. Esse perfume, ele é cremoso, ele é lactônico, ele é gustativo, ele traz um cheiro, assim, de doce, de sobremesa, mas, ao mesmo tempo, nada muito descarado, sabe? Mas ele é tão gostoso, é aquele perfume que dá água na boca. Dá água na boca, sério, você passa. E é aquele perfume que você chega a ficar aguando, sabe? Nossa, eu sou completamente apaixonada por esse perfume. Agora, recentemente, lançou o Body Splash, com certeza eu vou investir na linha completa desse cheirinho, porque eu acho ele delicioso. Ele não tem nada a ver com o Antout tradicional, aquele do frasco laranjinha, tá? Não tem nada a ver mesmo. Essa fragrância aqui é uma fragrância muito gostosa, adocicada, noturna, sensual. Tem essa sensualidade. Ao mesmo tempo, tem esse que é gustativo. É um perfume que eu sou completamente apaixonada. Pra você aí que tem muito interesse no Estão Dele Parfum, pra você que conhece e gosta, você precisa conhecer o Antout Warm, aí da Wee Pink. Com certeza, é um perfume que eu recomendo muito, muito, muito pra vocês. Bom, meus amores, então essas são as minhas fragrâncias favoritas da Wee Pink. A Wee Pink tem vários perfumes incríveis, mas, com certeza, esses aqui são os meus queridinhos, que eu recomendo muito pra vocês. Vocês me pediram muito esse vídeo e agora eu trouxe meu top 5. Tem vários outros perfumes da Wee Pink que eu sou completamente, completamente apaixonada, tá, gente? Mas como esse vídeo é de top 5, esses aqui com certeza são os meus queridinhos. São perfumes que eu teria ali na completa. São perfumes que eu vou investir no Body Splash. São perfumes que eu vou querer o hidratante corporal, o óleo. Vou fazer backup, porque são fragrâncias que eu sou apaixonada. Mas eu quero que você comente aqui embaixo quais são as suas fragrâncias favoritas da Wee Pink. Se você tiver um top 5 aí na sua coleção, me conta tudinho aqui por ordem de preferência, tá? Aqui não está em ordem de preferência. Eu amo todos igualmente, mas eu quero que você coloque aqui embaixo. Já que vocês fazem desafios pra mim, eu quero fazer um desafio pra você. Coloca aqui embaixo o seu top 5 de perfumes da Wee Pink em ordem de preferência, que eu quero saber. Combinado? Um super beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!